Hoje nós tivemos bem abaixo, jogamos mal, erramos muito passe, aceleramos, não penetramos, enfim, não fizemos, eu acho que foi um jogo pior que eu fiz aqui sobre o meu comando. Tivemos muitas dificuldades, em função até dos passes, não foi? Porque a gente criou mais com um na frente e dois meias do que com três.